Me faz tão pouco tempo que eu provei se eu vejo Gostei mas eu não nego que eu estou com medo Mas que acontece como da última vez Me entregue, te amo, cê forte, soprei Quando eu tento ir devagar, daí cê vem pra cima Gosto uma mensagem, olha lá você virando esquina A minha intimidade, você foi entrando Deus faz a te aprovar e a gente solta ficar Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Para na minha cama, até dizer que me ama Mas amor mesmo ama Para na minha cama, até dizer que me ama Mas amor menos drama E quando eu tento ir devagar, daí cê vem pra cima Gosto uma mensagem, olha lá você virando esquina A minha intimidade, você foi entrando Meus pais já te aprovar e a gente solta ficar Mas antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Antes de te entregar meu coração Eu preciso saber da sua intenção Se é só fogo de palha, qualquer boca apaga Se for por aí a gente para Para na minha cama, até dizer que me ama Mas amor menos drama Para na minha cama, até dizer que me ama Mas amor menos drama